Olá amigas e amigos, eu sou Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas suculentas das floreiras grandes. São duas floreiras de cimento que eu tenho, essa daqui e uma que está ali que eu coloco as glaucas. Primeiro eu vou mostrar como estão as suculentas dessa floreira. Olha, essa daqui é a Hakuhou, é uma suculenta gigante híbrida da pálida com alaui. Ela é linda, é muito resistente ao sol, inclusive eu cultivo ela aqui no sol pleno, apenas no momento entre uma da tarde, ou melhor dizendo onze e meia até uma, uma e meia da tarde, é que essa suculenta fica assim, recebe um pouco do sol filtrado pela sombra da laranjeira. No mais é sol pleno, viu gente? E aqui do lado eu tenho uma híbrida lindíssima, bem colorida, inclusive esse colorido também é adquirido por conta de ser cultivada no sol. Recebe bastante sol durante o dia todo. Olha que lindeza essa coloração dessa minha gigante. Ela é gigante sim, porém está ainda nova, né? Eu plantei recentemente, apesar dela já ser adulta, já tem até bebês, mas é uma suculenta considerável, nova ainda. Eu plantei aqui há pouco tempo. Então, cultivo também a sol pleno, essa suculenta que é gigante, além da rakuhou. E aqui eu tenho outra gigante, olha. Essa aqui, inclusive, é a irmã dessa aqui. São duas, olha assim de longe. Então, são duas gigantes, né? Da mesma mãe, são filhotes da mesma mãe e estão aqui nessa floreira. Eu tô achando muito linda, eu tô gostando demais de cultivá-las aqui. Aqui eu tenho essa calanchoe, que está linda também. Outro dia mesmo, era apenas uma folha, olha. Eu comprei uma mudinha assim, um pedaço de folha, brotando. Olha o quanto brotou aí. E olha a lindeza desse colorido. Aqui do outro lado, eu coloquei mais uma outra espécie, né? Da berrarense, que também é uma calanchoe lindíssima. E olha como está lindo aqui esse contraste de verde, gente. Aqui no meio da floreira, também tem uma outra, olha aí, uma outra suculenta linda. Essa já fica num porte mais alto, olha só. Então, essa daqui é um coteledon. Eu esqueci o outro nome dele, mas é um coteledon. Coteledon. É uma suculenta muito linda, pilosa, né? Tem pelinho, tem pruína, que é esse revestimento, né? Das folhas. Agora aqui, mais na ponta da floreira, eu coloquei francesco balde. Eu já tinha um montezinho assim, num vaso. Eu simplesmente peguei e coloquei aqui. Tanto nessa ponta, quanto nessa ponta de cá. lá. Inclusive, desse lado aqui, eu tenho notado que está aumentando com mais rapidez. Eu plantei no mesmo dia e eram mudas do mesmo tamanho. Mudas não, era vasinho cheio, né? Mas olha aí, parece que a ventilação e o sol do lado de lá está favorecendo mais. Aqui eu tenho uma outra folha híbrida, outra planta, né? Olha que lindeza dessa suculenta. Já essa, ela tem as folhas mais lisas e mais verdes. Essa não fica tão colorida quanto essa e essa. Mas note que também é uma suculenta muito linda. Olha a lindeza, gente. Muito linda. Essa planta aqui, eu coloquei aqui também na mesma época. Plantei juntinho. Mas olha que lindeza que é. Eu acho que é um senécio. Eu não tenho a ideia. Se você que está assistindo o vídeo, conhece essa planta, tem a ideia e quiser compartilhar a informação, por favor, fique à vontade para deixar para nós aí nos comentários. E fico lhe grata. E olha a lindeza que está essa floreira. Olha o colorido dessa floreira, né? Das suculentas, melhor dizendo, dessa floreira, né? A floreira é branquinha. E olha aí, ficou assim. Cresceu muito rápido. E notem como eu cultivo. Eu vou mostrar como fica. Não tem sombrite. Olha. O sol não tem sombrite. Apenas uma laranjeira aqui. Mas, como eu disse, a laranjeira só filtra o sol por um período do dia. No mais, é sol pleno. Fala para mim. Não estão lindas? Essa floreira está linda, na minha opinião. Mas, eu gostaria muito de ouvir, de saber aí nos comentários, a sua opinião. Por favor, deixe aí. Então, essa é a primeira floreira de suculentas que eu quis mostrar hoje para vocês. Agora, vamos passar para a segunda floreira. A segunda floreira está logo aqui do lado. É uma floreira de glaucas. Olha só como estão bem formadinhas as rosetas das minhas glaucas. Olha o colorido azulado, gente. Eu vou passar aqui, fazer uma panorâmica aqui da floreira e vocês verão como estão. Olha. Aqui fica no centro. Essas aqui são seis no centro. E aqui, mais na ponta, fica mais algumas. E notem... Olha. Que lindeza. Eu acabei de regar, tá? Então, tem bastante água ainda aqui no centro da roseta de cada uma delas. Tem bastante filhotes, porque a glauca é uma suculenta que reproduz com muita facilidade. Então, é comum nós plantarmos uma suculenta assim, uma roseta apenas. E daí, um mês, ela está assim, cheia de filhotes. Não está lindo? Eu sou apaixonada por essa suculenta. Olha como são bem formadinhas as rosetas. Vou fazer um perfil aqui. Olha. talvez de longe fique melhor para vocês terem uma ideia de como são lindas todas elas juntas aqui nessa floreira branca. Essa floreira aqui é de cimento, né? Foi feito por um rapaz aqui da cidade. É uma floreira de cimento muito, muito resistente. Aí, eu achei melhor. Olha a lindeza, gente. Olha. Que lindo. Tá vendo? A glauca é comum nós encontrarmos folhas secas assim. A gente tira, dois, três dias depois, já tem folhas secas. Olha aí. Mas é normal em qualquer jardim de suculentas, não é verdade? É normal. Pelo menos, no meu jardim de suculentas, é normal encontrar folhas secas. E sempre tem folhas secas. Olha só. Sou apaixonada. Então, meus amigos e minhas amigas, o que acharam? Gostaria de saber a opinião de vocês. Qual das duas floreiras, na sua opinião, está mais bonita? Se é a floreira, a número um que eu mostrei, né? Que é essa daqui, de suculentas gigantes. Ou se é a floreira número dois, essa daqui, de suculentas glaucas. Ambas são equevérias, né? As equevérias glaucas e as gigantes. Mas, por favor, deixa aí pra mim a sua opinião sincera sobre o que achou das minhas floreiras de suculentas do vídeo de hoje. No mais, agradeço você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Por favor, curtam o vídeo. Se for possível e desejarem, compartilhe, por favor, com seus amigos, com seus familiares. E você que ainda não é inscrito, gosta desse conteúdo? Gosta de informações sobre suculentas? Então, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, tá bom? Agradeço a você que ficou até aqui e até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau!